A gente vai falar de beleza e não tem coisa mais gostosa do que aprender aí técnicas novas pra gente valorizar o que a gente já tem de bonito, é ou não é? Todo mundo gosta de ter cílios alongados, viradinhos, como se a gente tivesse com a máscara de cílios só que sem preocupação, tipo, acordei assim. É mais ou menos isso que a gente vai ensinar agora. Ela vem de novo, a técnica em estetici... é esteticista, é técnica em estética e ainda designer de sobrancelhas que eu adoro, Verônica Lima. Sejam bem-vindas! Adoro! Menina, você traz cada coisa, o pessoal fica maluco, né? A mulherada fica louca, pira! No seu face eu já vejo isso, que a mulherada pira. Uma delas é a Andréia Pisoni, que é a nossa modelo de hoje. Deixa eu te dar um beijinho. Tacolhos fechados. Tudo bom, Andréia? Seja bem-vinda. E aí? Antes da gente começar, me conta. Isso. Assim, essa técnica. Enquanto o produto tá agindo, né? Em um dos olhos, eu queria até... Eu trouxe aqui pra mostrar que muita gente confunde, né? É a permanente com o alongamento, que é a colocação de cílios postiços, né? Tá. Então eu trouxe aqui, só pra tirar a dúvida, né? Esse que eu estou fazendo nela é a permanente, que vão curvar os cílios. E esses aqui são os cílios fio a fio. Que bacana. E esses são os cílios... É, eles são sintéticos, né? Sintéticos, né? Não são cílios de verdade, mas ok. Igualzinho, mesmo efeito. Eles imitam bem os cílios, né? Tá vendo? Nossa, que bacana. Ele é colocado um a um em seus próprios cílios. São colados com uma cola especial bem forte. Esses são os cílios que duram em média dois meses com manutenção, né? Que legal. Qual é a diferença pra permanente, que é essa que eu estou fazendo? Esses são colocados cílios. A permanente, não. São os seus próprios cílios que são somente curvados. Mais nada. Ah, entendi. Então hoje a nossa técnica vai curvar e acrescentar esses cílios. Não, esse não. Esse eu trouxe só pra mostrar mesmo, porque muita gente confunde, né? Isso é uma outra técnica. Essa é uma outra técnica, que é a colocação de cílios mesmo. Mas você volta. Você volta pra ensinar a outra também. Essa aqui é bem mais trabalhosa, mas fica um efeito muito bonito. Entendi. Pra quem tá com pouco cílio. Exatamente, quem não tem cílios. Então quando é indicado, quando a pessoa não tem cílios, é a colocação de cílios. E quando tem, porém são retos, é a permanente. Entendi. Que na verdade o nome é permanente, porque antigamente usava-se aqueles bobezinhos, né? Parecidos com esses nos cabelos. Então permanente não quer dizer que ela vai ter os cílios curvados pra sempre. Pro resto da vida. Mas sim que é o nome da técnica. É o nome da técnica. Na verdade o nome deveria ser curvatura de cílios, alguma coisa assim, mas o nome é permanente mesmo. É que as meninas de hoje não sabem, né? Esse nome já vem bem antigamente da época do permanente no cabelo. Entendi, entendi. Então tá, então a gente mostrou. Essa é uma das técnicas. Quando a Verônica voltar ao programa, ela vai ensinar. A gente tem um tempo, não vai dar pra fazer de repente um olho inteiro, mas você vai acrescentando um a um pra gente conhecer. Isso mesmo. Agora, vamos ver como é que tá aqui a Andréia. Nossa, mas chegou... Chegaram vários tuítas, ai meu Deus. É, mulherada gosta de cílios. Coisa demais, coisa boa. Olha, não para, hein? Bom, já tem pergunta agora de sobrancelha, porque o pessoal sabe que se arrasa na sobrancelha também. Aos poucos eu vou fazendo as perguntas. Eu nunca fujo das sobrancelhas. Não tem jeito. Bom, aqui eu já tinha passado, né? A permanente de cílios, ela é composta por quatro itens, né? A maioria dos produtos são todos importados, produtos bons, né? Porque são todos testados por ser uma região bem sensível, né? Que é dos olhos, tem que ser feita, assim, várias perguntas antes, né? Se a pessoa já teve glaucoma, se passou por alguma cirurgia recente, enfim, tem toda uma anamnese, né? Pra ser preenchida. Tá, então em alguns casos, de repente, não é aconselhado. Aqui no caso, ela usa lentes de contato, né? A Andréia, ela está com as lentes e não tem problema nenhum. Não arde, não dói. É só uma colinha mesmo, né? Então, eu passei o produto número um, né? Tá. Agora eu vou passar o... Não dói, né? Não, não dói nada. Aí eu vou enrolar o outro também, enquanto esse aqui age. É importante também dizer que esse kitzinho, ele vende em perfumarias, né? Só que não basta comprar e a pessoa mesma fazer. Por quê? Tem onde tem que ser colado, onde o produto tem que ser passado. Não pode ser passado muito próximo à raiz, nem muito no finalzinho. E quanto tempo dura essa técnica? Ah, de dois a três meses. Nossa, fica bem bacana. Eu recebo várias meninas que vão lá e falam, ah, eu fiz e meus cílios ficaram assim queimados na ponta. É porque a profissional não soube aplicar. Então, assim, eu falo porque às vezes as meninas compram e vão fazer elas mesmas, né? E não é bacana, porque tem toda uma técnica, né? Então, vamos começar a colocar esse aqui só pra gente acompanhar, pra entender o início. Quanto tempo a gente tem que ficar aí com a técnica, com o rolinho? É, são 15 minutos com cada produto, né? Aqui ela já passou, né? Ah, isso é rápido. Com os produtos. Então, aqui, até pros profissionais que querem aprender, né? Que bastante, bastante profissionais assistem o programa e depois tiram dúvidas comigo. É verdade, é muito legal, né? É bem bacana. Aliás, eu já soube que estão até dando cursos com um dos meus vídeos. Sério? Bom, o sinal que foi bom, né? Você tá brincando. Estão usando o seu vídeo, quer dizer, usando do programa pra dar curso. Pra dar curso? Tá com mais de 300 mil exibições. Você tá brincando? Juro. Mas, ah, é bacana porque, assim, quando o profissional tá usando, ninguém usa coisa ruim, né? É verdade. Esse é o lado bom. Nós precisamos averiguar se isso é algo, assim, né? Legal. Legal. É, vamos averiguar, vamos averiguar. Inclusive, me mandaram apostilas, né, de curso com fotos da minha filha. Beleza, tá vendo? Tá, sua filha de modelo. Manda ofereceram pra mim o curso. Você tá brincando, viu? Olha, pô. Tava aproveitando. Gente, não pode isso também, não é verdade? Tem que fazer o curso, tem que ter aí, né, o aval da profissional, usar as coisas assim. Pra tudo que a gente vai fazer na vida, tem que se capacitar, né? É isso mesmo. Não basta sair fazendo, né? Cuidado, então, com essas pessoas que acabam utilizando aí, de maneira ilegal, algum material que não é. Mesmo porque eu sou totalmente aberta, me manda um e-mail, eu respondo todos, eu mando foto, eu auxilio, então... Vou fazer o seguinte, vem, enquanto você vai, então, fixando esse, passando aí o produto, que é uma colinha especial, não tentem fazer isso em casa sozinha. Gente, não é super bonder, não é tenaz, é cola pra cílios. É, pelo amor de Deus, super bonder nem pensar. Imagina, cola nunca mais, pelo amor de Deus. Ela disse se a gente pode passar o rímel depois por cima. Pode sim, é nas primeiras 24 horas, não é recomendado que passe, porque o rímel, ele tem uma película que pode anular o efeito da permanente. Mas após isso, pode sim, o que ele vai acontecer? Ele vai só potencializar o efeito da permanente, porque a permanente curva e o rímel, ele vai também curvar, às vezes até alonga, né? E ele também vai tingir, né? Deixar pretinho. Entendi, então só tem que respeitar aí um pouco as 24 horas, né? As 24 horas, só. Ai, adoro a Tata, aquele que manda mensagem, a Tata. Tata, tô com saudade de você, hoje ela tá assistindo o programa, um beijo. Carol, tem algum problema usar maquiagem em seguida a realização? Então, tirando o rímel, usar maquiagem na pele, fazer a base, não? Nada. Nem a sombra? Nadinha, tem problema, na verdade, usar antes de fazer. Quando vai fazer o procedimento, não pode passar nada, porque senão ele não cola. Hum, entendi. Então, após... Não tem problema algum. Não tem problema nenhum. Chegou uma pergunta da minha charada, Carol Mateu. Carol, quem tem cílios curtos, também pode curvá-los? O efeito fica bacana? Pode, mesmo, porque temos os tamanhinhos de Bob, ó. Esse aqui é o P. Ah, vai depender, então, do tamanho dos cílios mesmo. Esse é o G, que é o dela. Ai, que máximo! Tá vendo? Legal! Pode sim, não vai dar o mesmo efeito que os cílios grandes. Mas curva? Curva, né? Chegou uma pergunta aqui, que eu acho que você pode ajudar a gente, que é da Dri. Um beijo, Dri. Toda vez que passa o rímel, os meus cílios ficam grudados. Como posso fazer pra eles não ficarem mais assim? A técnica ajuda nisso também? A técnica ajuda, porque vai facilitar. Por que que deve ficar grudado? Porque ela deve ter os cílios curtos, ela deve ficar passando várias camadas, pra ele dar uma encorpada. Entendi. Então, a técnica vai ajudar sim. E também dá uma olhadinha no prazo de validade do rímel e também na marca, porque isso acontece também, depende da marca, viu? E o prazo de validade é importante. O prazo de validade. Isso, às vezes a gente esquece, tá lá na gaveta, ai, tá ótimo. Maquiagem é uma coisa que a gente não se atenta e é importante, porque pode dar até uma reação alérgica, né? É verdade. Vamos então retirar o bobinho da outra, pra gente ver como vai ficar. Essa aqui já tá aqui, eu colei, né? Só pra ver como que é feita. Vai ficar 15 minutinhos, então. Isso mesmo. Gente, não param de chegar perguntas. Ai, meu Deus, qual eu vou escolher agora? Pode perguntar. Perguntaram da idade. Deixa eu ver quem que foi pra mandar beijinho. Acho que foi a Alê. Alê, um beijo pra você. Tem idade pra fazer? Olha, todos os procedimentos estéticos, elas perguntam se tem idade. Não, como cabelo, sobrancelha. Eu não acho bacana fazer um procedimento, assim, químico numa menina, né? De 3, 14 anos. É uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso. Então, tudo eu indico, assim, um pouquinho mais velha, porque eu acho que também tudo tem sua fase. Uma menininha, né? Não precisa, né? Concordo com você. Então, não precisamos exagerar. Não. Olha que legal. Olha, e você vai retirando a corinha. Não danifica os cílios. Não danifica, por isso que é importante respeitar o prazo certinho. Danifica se o profissional ou a pessoa também não seguir, né? O tempo determinado pelo fabricante. Muitas vezes a pessoa fala, ai, comprei aquele produto, passei e acabou com meus cílios ou com a sobrancelha ou com o rosto, mas a pessoa que não leu direitinho, né? Entendi. Então, precisa respeitar, né? Olha lá, que legal. Isso. Ai, que tudo. A última perguntinha da Tata, mais uma vez. Tata, um beijo. As grávidas podem realizar a técnica ou esse produto utilizado não é aconselhado? Eu não recomendo porque é químico, né? É o mesmo produto da permanente de cabelo. Então... Pode ir pra corrente sanguínea. A única coisa que eu recomendo pra distante que eu afirmo que não dá problema é a rena porque é natural, mas isso não é pra cílios, pra sobrancelha. Agora o restante não, né? Porque seria a mesma coisa que fazer uma permanente no cabelo, né? Gente, é impressionante. Ficou viradinho, viu? Aqui também é importante dizer que depois tem a aplicação da tintura, né? Então... Ah, depois você ainda faz a tintura? Sim, temos preta, marrom, preto azulado, azul, da cor... Faz o seguinte, enquanto eu passo o seu contato, se você quiser ir passando essa tinta... Isso, fica bem bonitinho. Porque o programa voa, como vocês sabem, mas tenho certeza que deu pra ver bem, que a técnica ficou muito legal e dura mais ou menos três meses. Então, meninas, quem não quiser trabalho com os cílios, tá aqui, ó. Pra entrar em contato com a Verônica Lino, que arrasa quando vem ao programa e realmente responde todas as perguntas, pode entrar em contato com ela. Nada de ficar usando os vídeos da Verônica pra dar aula de graça, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. O telefone tá lá no Facebook, tá tudo no Face. É o www.facebook.com barra felicitaestética.